Olá, segui nossa nova carga de RF aqui ó, ela é elaborada com os maiores padrões de qualidade aqui ó, o conector N né, suporta até 250 watts, e agora estamos lançando também agora uma carga aqui de, ela suporta 100 watts ou tem uma versão de 150 watts tá, com um atenuador, atenuador fixo de 30 dB, qual é a vantagem? Você insere um sinal aqui, independente da frequência ou da potência, até 100 ou 150 watts vai ter uma saída fixa aqui de 30 dB, tá bom? Então a gente fica aqui ó, um conector BNC fêmea tá, ele fica aqui ó, dentro da carga aqui pra evitar de quebrar né, e você consegue chegar com o cabo BNC aqui, é um produto de alta qualidade tá, feito pra durar aí, com return loss aqui, abaixo dos 20 dB, até 3 GB tá, então vai suportar 2G, MTS e BTE, e vamos lançar também em breve outros modelos também, tá bom? de dissipadores com outras potências, esse aqui é pra uso contínuo, até 150 watts tá, com atenuador, ou uso contínuo até 250 watts, mas sem atenuador, ou 100 watts também, então vamos ter outras versões compactas de 60, 50 e 150 watts, tá bom gente? muito obrigado aí, por ver nossos vídeos aí, por assistir nosso canal aqui, carga de RF, com saída fixa de 30 dB, um abraço aí, muito obrigado, aí vamos deixar a descrição aqui ó, no final do vídeo aqui, e deixe seu comentário aqui, e seu like aí no nosso canal aí, um abraço aí, até a próxima aí, muito obrigado, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!